O Tribunal de Justiça da União Europeia defende que as operadoras de telecomunicações não podem recolher dados pessoais relacionados com a localização ou com a conexão de cada utilizador à internet. A entidade com sede no Luxemburgo defende também, no entanto, uma permissão limitada no caso de uma ameaça séria à segurança nacional. Os governos de cada país do Bloco Europeu não podem, portanto, ter acesso indiscriminado aos dados dos telemóveis ou da internet dos cidadãos. O mesmo acontece com as agências de inteligência ou espionagem. A ação foi interposta por grupos de defesa dos direitos de privacidade da França, Reino Unido e Bélgica, numa altura em que os Estados Unidos e a China aumentam a vigilância sobre os cidadãos em nome da segurança nacional.